3, 2, 1, GO! Boas pessoal, aqui é o RICE e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Este vídeo vem no segmento do outro que eu vos trouxe aqui no Clube Strip, em que vocês tinham que arranjar um Jeep e subir aqui esta parede para entrar no All Bridge e lançar armas à stripper. Este é diferente, vocês vão fazer exatamente o mesmo, colocar aqui o Jeep, subir para aqui para cima, mas sacam da arma, de uma arma qualquer, e vão por este parapeito aqui. Porquê? Porque o que nós queremos fazer é entrar no bar do Clube Strip, coisa que não dá normalmente. Então vocês só têm que vir por aqui, vir mais ou menos até esta zona onde tem aqui esta ventilação e saltar para a frente. Fazendo isto, vocês depois basta mudarem para a primeira pessoa e ele aqui está, dentro do bar. Atenção pessoal, este tal como o outro, só funciona nas consoles da nova geração. Playstation 4 e Xbox One. Então, estás cá hoje? Parece-me bem. O que é que se vê daqui? Nada? Pois, bem para si. E se vocês estiverem com mais amigos e eles estiverem do outro lado, eles vão-vos ver aqui na cabine do DJ ou no bar a servir bebidas. Por isso, é mais um pequeno glitch para vocês se divertirem com os vossos amigos. Pessoal, daqui foi o RICE. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem o like, o comentário. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Partilhem com os vossos amigos. E até ao próximo vídeo. Over and out. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho